A polimarka food Here We are Always Mas que o amigo não diga que não Não nega o que eu sei Um novo amor, sua nova paixão Descobri Tão longe de estar, tirei os teus pés Nas asas de sonho, o meu coração Permita sentir, se entrega pra mim Acaba alguém que eu for com a minha eterna paixão Tão longe de estar, tirei os teus pés Nas asas de sonho, o meu coração Permita sentir, se entrega pra mim Acaba alguém que eu for com a minha eterna paixão Vai se ligar pra mim Vai se ligar pra mim